Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, é um prazer Pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic Tá aqui em minhas redes sociais, me segue lá E eu faço o vídeo de reaction E o vídeo de reaction de hoje é Poesia Acústica número 13 Gente, eu vou confessar pra vocês Que eu tinha um preconceito um pouco sobre poesia acústica Porque eu achava muito longa Eu falava, mano, não vou ouvir uma música já mais Dez minutos, então o que? Sou doida agora Até que teve Poesia Acústica número 12 Que eu amei, teve Marina Sena Teto que eu amo, Marina Sena eu amo Teve Borges, teve O Hatch Enfim, eu amei, continuando a minha playlist Eu gosto muito daquela poesia E aí eu resolvi trazer essa Porque temos N.C. Cabelinho Tezeiro Coronel Oruan, L7 Chefin, a Nina O Cris, o Xamã e a Luisa Solza E já tem um monte de babado, né? Primeiro que o Luisa Solza Ontem só foi se pronunciar sobre o caso Que ela tá passando aí De um processo aí De danos morais Racismo Ela não pediu desculpa Infelizmente Mas ela falou lá E um dia antes do lançamento Eu vi uma especulação no Twitter Que foi muito Como se fala? Enfim, foi uma Se não fosse o Hatch Lançamento Ela continuaria quieta Pelo que eu entendi A galera falando no Twitter Porque ela não infelizmente Faz sentido, né, galera? Porque senão eu receberia Muito hate, eu acho Da galera falando Cada posicionamento Nos comentários Mas enfim Teve também um bafo Da Flora Matos, mulher Que eu vi bem Que ela postou no Twitter É, gente Não deu pra mim fazer Poesia Acústica 12 Mas Era pra mim estar Poesia 13 Não me falaram nada Eu vi que estaria a Luisa Será que é uma dorzinha ali? Não sei Se eu sei que ela ficou chateada Porque não avisaram ela Enfim, tem muitos babados Esse poesia 13, né 13 Do nosso presidente aí Que vem com tudo Enfim, bora reagir Mas antes de mais nada Se você que não é inscrito No meu canal Se inscreva Deixa seu like Se você gosta de vídeo acting Um comentário De algum vídeo Que você quer que eu faça E aqui na descrição Tá rolando uma vaquinha De me ajudar A comprar um celular novo Então se você puder me ajudar Seja de qualquer forma Será muito bem-vinda Bora então começar Bora Foda-se a mídia Tipo, né Pô, o Storm Record Aí tem sim Pega a visão Passando o sol Ficando com a mina aí O preta rara O preta rara Tô gostando dela Eu Imagina o que ele fala, gente Caô Caô Então babulha é o que? Nossa, a camisa dele Foda Foda E eu vou se declarar pra tu É, fica Vambora Que ele fica Ele vai se declarar Gente, quanto o outro, né Passada no dente De todos os dedos Cabelinho Não é o Marrento Esse é o teu momento Isso, chamando Logo eu tô cantando A dente da vida Eu logo falei Tá falando aí Eles tão bem? A quantidade é ensinador De fuga No cheiro E moragem Onde já passou Sufoco Sufoco Saindo do fundo Tudo bom Se jogou A americacia tá no meio Tem erros mais atrás Eu vou fazer o seu Tempo vale a pena O tempo que você Ô, que custo de dinheiro Cabelinho A cena da minha vaquinha, meu Não custa nada Nossa, ele é muito gato Socorro Vai Cabelinho Dá uma ajuda na minha vaquinha Não custa nada Eu pecar, vou pensar na mulher Eu sou ela Caminou Comigo Quando eu tava cego Só ela Sobe na garupa Da XR E a cara Dependo tudo o que ela quer Você tem uma modelo Poder colocar aqui A tua semelhança E no seu final Eu tô do lado do peito Ficaram comigo Hoje nós tava contando Juntinho Que era uma amiga Jair O casal Tô me agarçando Eu cheiro É uma briga de arroz Eu cheiro Isso é igreja Ele me agarçando Eu cheiro Saí muito Do fundo Do poço E já Ouvir Ele tá com dois Relógios Brincadeira Olhe ele cantando Paloisa Amei O que é Tu? Eu não sei Tu te as rider Que Amei Paloisei Nossa, geral sabe a música, né? Todo mundo é do Rio, gente? Tá falando isso com a Luísa, lá a foto de caminata. O N6 tá com a blusa da Alisa! Eu amo essa blusa, gente! Essa marca tem outras blusas da Toto. Mano, muitas chãs são parte da Nina e da... E da Duísa. MIMA SETA FIRME! Ah, eu amei, gente! Mas o jeito que eles tão gravando ficou muito legal! O peito tá na sola! Meu bem, eu adoro o flow do AdSert, gente! Chefe esse! Amei o look dele! Música Nossa, ficou muito legal o cenário, ele trabalhando esse negócio, tipo... Não só desse entrada ser muito legal! Música 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 Já tão bem que senta, é Tô de um sonho na chuva Pede piada na curva Para de lhe dar boa, é Que tá firme a criatura Tá na minha rua, é bichinha, bichinha, pá Te amo, sua filha tá aqui Levo o chamão contigo Levo o chamão contigo Ela prefere o malvado Que é do bem de marido Ela meluda, cabeluda O merda é o rinho Na funda que eu era cobrador Em oito, sete, cinco Fizem que a Luís ia cantar Ela vai estar muito chato Olha o cara de chapado Eu amo Eu sei que a vida é um sopro Sou todo o seu Somos como espinho Eu vou Amor sou eu de novo De novo Perdona se eu sou tão sonhador No pão de açúcar Eu te amo Eu me derrubo Até o sol E como o primeiro Luísa Seu amor tá comigo Ele tá bem guardado Eu não te esqueço nunca Porque é tão complicado Eu sou poema e problema pra tua vida Só é medida Tu é santô Meu irmão guarda o favorito Devagarinho Devagarinho O que? Eu sou o meu amor Se sofrer Eu fiz essa daqui Só pensando na gente Não sei se eu existir Umas alianças Lembro que o que a gente tinha Era muito diferente Amor Nem sei Se eu sou melhor Sozinha Tá bom Vamos lá Pelopo Vargas Da música dela Mentira 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 Do uma Totora Minha Nem quero Tua companhia Me beija no sol Piscina mentira Mentira minha Mentira minha Mentira minha Uou Gente Emocionei Eu amei Amei tanto quanto a Doze A poesia Doze ainda é a minha favorita Porque eu já escutei milhares de vezes Tem o Tetinho, tem o Rete Que eu gosto muito, tem a Marina O som também é muito legal Eu esqueci o nome da Mina que tem também no Doze Que é muito brava A Buda, eu amo a Buda O verso dela Só que esse tá muito da hora Porque, mano, tanto o clipe que eles pegaram Não ficaram parados como sempre Não sei se é todos, porque eu não assisti todos Mas geralmente eles ficaram parados Nesse teve toda uma interação Com as próprias pessoas cantando Teve várias menções de próprias músicas Que incrível Sério, eu amei Muito foda A parte dos meninos Das meninas Então Eu amei muito Sério, eu amei Me diz você o que achou de poesia acústica Número 13 Deixa aqui seu comentário Deixa o comentário também assim Cabelinho Ajudando a vaquinha do Richard Deixa o comentário também De algum outro vídeo que você quer que eu faça Te convido pra assistir mais vídeos aqui do meu canal Tem um pouco de tudo Não esquece também de se inscrever Deixar o like E me seguir nas minhas redes sociais Até mais Tchau 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 Tchau